Você sabe que a minha mãe tá grávida e ela vai ter um bebê um mês antes de mim, né? Minha mãe também tá grávida e me disse que queria fazer um chá de bebê duplo. No começo eu meio que considerei a ideia, mas aí eu desisti. Porque sabia que mais pessoas iriam por minha causa e que eu provavelmente ganharia mais presentes que ela e eu não queria que ela se sentisse inferior, eu não queria isso pra minha mãe. Acho que ela tá com inveja de tudo. Parece que ela só quer ficar perto de você quando precisa de alguma coisa. Sabe, eu amo muito a minha mãe, mas eu espero que enquanto ela estiver lá, ela não comece a fazer muito drama. É, exatamente. A Shannon queria que fosse um chá de bebê duplo, mas, olha, eu vou ser bem direto. Você precisa ter dinheiro pra sustentar o seu próprio filho. Você não deve depender dos outros pra eles te pagarem as coisas. Algum problema? Estamos falando da Shannon. Tô falando da, é, de como ela quer participar. Ela quer fazer o chá de bebê duplo, mas nós achamos que vai ter mais gente da minha família e eles não vão necessariamente comprar coisas pra ela, entendeu? Se a Shannon quiser ir, tudo bem. É, era o que eu tava dizendo. Mas, com relação ao fato dela participar mais do que qualquer outra pessoa, não, acho desnecessário. É o seu chá de bebê. Ela não precisa de outro, não. Tá bom, vou. Quando eu e a Maquela nos conhecemos, a Maquela e a mãe não eram muito chegadas. E a Maquela contava o que a mãe tinha feito e como a mãe dela tinha sido ausente. Então, eu acho que agora que a Maquela tá grávida, a Shannon não deve pensar. É uma chance de provar, provar que eu posso ser mãe. A gente não sabe exatamente o que se passa na cabeça dela. Eu tô protegendo a Maquela porque eu não quero que ela se magoe. Eu não quero, não quero mesmo. Quero só que ela seja feliz. É isso. Oi. Oi. Tá pronta pra organizar o chá de bebê? Pronta. Beleza. Foi muito bom ver tanta gente organizando o meu chá de bebê. Minha avó, minha bisavó, minha tia Rochelle e a mãe do meu namorado, a Che. Podíamos ter um bolo com dois andares e cupcakes. Ela quer bolo de chocolate. É, com recheio bem azul, de menino, tá? Quer todo de chocolate ou... Não, os cupcakes podem ser de outro sabor. Que tal baunilha? Chocolate e baunilha? Você quer que eu diga ou contribua com mais alguma coisa pro seu chá? Tô tentando pensar. Além do bolo de chocolate. Bolo de chocolate, isso é muito fácil. Bolo de chocolate. Tudo bem, então. Quer falar de mais alguma coisa antes da gente te expulsar daqui? Quero. Vamos fazer um chá de bebê duplo, porque a minha mãe fica perguntando sobre isso o tempo todo. Os meus avós me criaram, então a minha mãe perdeu um monte de coisas da minha vida. Mas eu e minha mãe, com certeza, estamos muito mais chegadas desde que ela engravidou. E desde que a vida dela melhorou, ela finalmente sentiu que eu posso participar da vida dela. Quando você falou com ela, porque a gente já está conversando sobre o chá de bebê há umas duas semanas. É, eu falei com ela faz dois dias. Com toda certeza. Eu acho a Shannon muito egoísta. Como é que você resolve ter um outro filho quando dois dos seus filhos não foram criados por você? O que você acha? Eu disse que não queria isso. Eu não sei o que responder pra minha mãe, porque ela quer fazer o chá de bebê junto comigo. Porque eu não quero que ela se sinta deixada de fora. Mas enfim, é tipo, esse é meu primeiro bebê e esse é o quarto dela. Olha, e ninguém faz chá de bebê pro quarto bebê, mas... Eu acho isso constrangedor. Ela está tentando te fazer se sentir culpada? Às vezes. Não te sinta culpada. Eu conheço você. Você não quer magoar os sentimentos da sua mãe, mas sabe como é. É. E você também pode dizer que nós vamos dividir todas as despesas. Isso, e nós já conversamos sobre isso. Entende? Eu não a conheço e... Claro. A minha família também não a conhece. Então, eu fiquei totalmente chocada pelo simples fato de um chá de bebê duplo ter sido mencionado. Eu nem fiz chá de bebê pro meu segundo filho. Era pra ser o dia da Makayla. E eu acho que isso deixou a Makayla numa posição delicada, porque ela não queria magoar a mãe dela. Não importa o que tenha acontecido, mas sabe... Devia ser um momento gostoso e feliz. Ninguém devia fazê-la se sentir mal. Hoje é o dia do chá de bebê e a Makayla me disse que a mãe do Keylan, a Shelly, tinha deixado muito claro que não me queria ver por lá. Isso me chateou, porque eu já tava me sentindo bem marginalizada, de certo modo. Então, eu achei que precisava ligar e conversar com ela antes de ir pra esse chá. Ah, então, pra não dizer o que eu não devia nesse chá de bebê da Makayla e estragar tudo pra ela, achei melhor ligar pra ela antes e tentar conversar. Também foi o que a Makayla me disse que eu devia fazer. Alô? Shelly? É? Oi, é a Shannon. Ah, oi. Oi. É, eu acho que a gente precisa conversar. A Shannon nunca me ligou nos três anos que os nossos filhos ficaram indo e voltando. Eu nunca tive notícias dela, nunca, nem uma vez. Mas ela resolveu me ligar no dia do chá de bebê. Eu ainda estava fazendo mil coisas pra filha dela. O que podia ser tão importante assim? Então, a gente tem que resolver umas coisas, porque eu não tô entendendo qual é o seu problema. Tá bom, com certeza. A gente pode se encontrar e conversar, mas eu acho que hoje não é o melhor dia, porque eu ainda tô providenciando um monte de coisas pro chá, então... Até então eu nunca tinha tido nenhum problema com a Shelly, até onde eu sabia. Não tínhamos que ser amigas e nem gostar uma da outra, mas eu achei que ia ser melhor pro Keila e pra Makayla se a gente conseguisse entender qual é o problema. Olha, eu sei que você acha que eu não contribuí e eu não fiz nada, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas olha aqui, até onde eu sei, ninguém me pediu pra fazer nada. Você não me pediu pra participar do chá. Você não me pediu pra participar de nada. Epa, 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 calma aí. Primeiro, eu não tinha que pedir pra você participar de nada. É claro que tinha, tinha sim, porque eu não posso saber de uma coisa que tá sendo planejada por outra pessoa. Então, por favor, não presuma que eu devia... Era alguma piada? Conta pra mim, quem é que precisa pedir pra alguém participar do chá de bebê da própria filha? Você anda por aí como se fosse a mãe do ano e fizesse coisas maravilhosas. Sabe de uma coisa, Shannon? Sabe de uma coisa? Não é justo. Eu tô cansada de ver você me desrespeitando pelas costas. Olha, eu sei que a Shelly e a minha filha acham que eu fui uma péssima mãe. E eu fui mesmo uma péssima mãe. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em admitir isso. Não tem nada que eu possa fazer pra mudar o meu passado. A única coisa que eu posso fazer é mudar o futuro. E o único caminho que eu posso mudar e... Olha, eu mudei. Mudei o meu caminho. E agora tô tentando mudar o nosso caminho. O da Makayla e o meu. Eu só queria conversar com ela e resolver a situação pra que não houvesse nenhuma tensão entre a gente. Mas acho que... Não posso fazer muita coisa se ela não tá disposta a tentar melhorar a situação. E agora tá disposta a tentar melhorar a situação. É muito bom. Obrigado.